Kaido vai conseguir quebrar o espírito de Luffy? A pergunta que temos que fazer é aquela velha frase que o Dan jogou aos ventos. Marineford vai parecer uma coisa fofa, um passeio ao parque comparado ao arco de Wano. Mas como isso é possível? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês ou Evandi ou se você preferir assim. Um vídeo bem interessante. Vamos tentar desvendar como o ano vai ser um arco mais pesado do que foi Marineford. Oda jogou essas palavras no ar. Eu tenho certeza que você já se perguntou como é possível ter algo mais denso que Marineford. O ano caminha a passos lentos com um desenvolvimento bem interessante. Contando a história de vários personagens secundários. Ainda não vimos qualquer tipo de indício do que vai acontecer. De como vai se tornar uma coisa tão pesada como foi a Guerra dos Melhores. Antes daquele recadinho rápido, se você é novo no canal aproveita pra se inscrever aqui no Escritão Mangaláctico. Adianta o like pra dar uma fortalecida. Se de ó, dá um confere nos outros vídeos que eu vou deixar aí no card pra vocês. Aproveitem e se divirtam. O ano vai fazer Marineford parecer um passeio no parque. Como essa frase de Itapuroda pode impactar no roteiro, no desenvolvimento da história. O que poderia ser mais épico que Marineford? Essa é a pergunta que a grande maioria de vocês vem se fazendo. Primeiramente temos que analisar os pontos de possibilidades do que pode acontecer. A primeira delas é que sim, Kaido vai ser bem sucedido em quebrar a vontade de Luffy nesse arco. Agora eu sei que muitas pessoas vão descartar imediatamente essa possibilidade, essa afirmação. Porque estamos falando de Luffy. E sua vontade já foi quebrada em Marineford. Luffy tem uma quantidade incrível de força de vontade. E isso só aumentou e desenvolveu mais no decorrer da história. Ele já perdeu para Kaido e sua vontade não se quebrou. Jinbe ficou para trás e Pedro também se foi. E isso não foi o suficiente como Kaido poderia quebrar a vontade de Luffy. Bom, a vontade de Luffy foi quebrada em Marineford depois de uma série de derrotas às Esmagadores. Em primeiro lugar, ele perdeu a sua equipe para Akuma. Em seguida, ele se infiltrou em Impel Down e quase morreu lutando contra Magellan. Então ele também foi incapaz de alcançar Ace a tempo e teve que persegui-lo até Marineford. Por fim, Ace morreu na sua frente, levando Luffy a um ponto de ruptura. O que eu espero que isso demonstre que, embora a vontade de Luffy possa ser quebrada, é surpreendentemente difícil que isso aconteça. Luffy essencialmente precisa ser espancado uma e outra vez. E ele precisa encontrar algo que pareça intransponível para ele. Ele precisa terminar também em fracasso quando isso acontece. Nós já vimos o primeiro vislumbre dessa falha depois que Luffy foi derrotado por Kaido. Esta foi uma derrota esmagadora, sem dúvidas. Mas isso aconteceu e a vontade de Luffy não foi quebrada. Ele ainda pretende derrotar Kaido. Por isso, Kaido falhou inicialmente e momentaneamente. Até Marineford, Luffy ainda se sentia esperançoso. E depois de perder sua equipe para Akuma, ele continuou perseguindo Ace. Depois de ser envenenado até mesmo por Magellan, ele mudou seu objetivo em ir parar em Marineford. Depois que Ace foi movido, claro, da prisão. Uma derrota não é suficiente e precisa perder várias vezes para o seu espírito ser quebrado. Mas Luffy teve uma grande evolução. Poderia Luffy perder novamente para Kaido? Veremos esse embate agora dentro de alguns dias no Festival do Fogo, quando o plano vai se realizar. Para a vontade de Luffy ser quebrada por Kaido, o ataque a Onigashima precisa acabar em fracasso. E quase certamente vai acabar dessa forma. E por que disso? A maneira como Oda escreve os seus arcos é o principal ponto que nos leva a crer na falha. O principal objetivo do Chapéu de Palha ao chegar a uma ilha sempre falha. Em Alabasta, o objetivo era impedir que rebeldes entrassem em confronto com a guarda real. Isso falhou. Em Water 7, foi para resgatar Robin na mansão Galeila e trazê-la de volta. Isso falhou. Em Empeudal, foi para resgatar Ace antes dele ser movido. Isso falhou. Em Dress Rosa, foi para derrotar Do Flamingo depois que os brinquedos voltaram à sua forma normal. Isso falhou. Quando ele mudou o Planalto e convocou a Gaiola. E Holy Cake foi para confrontar e resgatar Sandy antes da festa do chá. Isso também inicialmente falhou. Então sempre falham os planos iniciais. Qual o objetivo principal em um ano? Derrotar Kaido durante o ataque em Onigashima. Isso será um fracasso tão cataclísmico que Kaido conseguirá quebrar a vontade de Luffy. No capítulo 913, Hawks previu que até o final do mês, há uma chance de 19% que Luffy ainda esteja vivo. Aqui as coisas começam a ficar interessantes. Durante este arco, Luffy tem 81% de chance de morrer. Este é um número impressionante. A única outra vez que Luffy chegou tão perto da morte foi lá em Empeudal, em Marineford, quando ele perdeu para Magellan. E mais tarde foi parar no meio da Guerra dos Melhores, onde todos poderiam ter aniquilado ele. Outro ponto de evidência interessante aconteceu no capítulo 920, onde Kinemon nos diz o objetivo principal desse arco. Ele afirma especificamente que eles precisam de uma grande força de 5 mil pessoas. Mas isso não é necessário porque o plano deles não era travar uma guerra contra Kaido, e sim atacá-lo durante o Festival do Fogo. Mas já concluímos que isso vai terminar em fracasso. O que significa que a única opção remanescente nesse ponto é travar uma guerra contra Kaido. Para isso eles precisarão de uma força de 5 mil pessoas. Coincidentemente, o Chapéu de Palha tem um exército de 5 mil homens, a Grande Frota. Então vamos falar sobre eles rapidamente. Oda afirmou que no capítulo 800, a Grande Frota estará envolvida em um incidente de proporções históricas. Com o lugar onde estamos na história, há duas opções restantes para isso. A derrota de Kaido ou a guerra final. Se assumimos que eles se envolvem com o conflito de Wano, isso será um evento histórico? A derrota da criatura mais forte do mundo pode ser histórica? A derrota de Barra Branca não foi uma coisa histórica lá no evento de Marineford? Sim, foi. Então podemos logicamente concluir que a derrota de Kaido será um evento de calibre similar. Mas como podemos encaixar a frota na guerra contra Kaido? Cada um deles só chegará ao lado de Luffy quando for chamado por ele. Pense nisso, o que faria com que Luffy peça ajuda? Obviamente não foi sua luta contra Katakuri que quase o matou que causou isso. Não foi sua derrota para Kaido que foi esmagadora também que ele chamou eles. Além disso, Luffy está em um país fechado. Como ele vai pedir ajuda à sua Grande Frota? Com certeza é conveniente que cada membro da frota tenha um vivrecarde que diga a vitalidade atual de Luffy. E comece a queimar quando ele estiver próximo de sua morte. Para resumir, temos Hawkins novamente afirmando que Luffy tem 81% de chance de morrer nesse arco. O que significa que ele vai chegar perto da morte. Similar a Marineford. Isso provavelmente vai acontecer em Onigashima onde o plano de ataque vai falhar. Isso pode resultar em uma derrota tão esmagadora que o vivrecarde de Luffy irá refletir que ele está próximo da morte. Trazendo sua Grande Frota para o seu lado para que eles possam enfim travar uma guerra contra Kaido com forças de 5 mil homens. Meu último ponto é o próprio Kaido. Por que ele será o antagonista para finalmente quebrar a vontade de Luffy em combate direto? Essa é a pergunta que fazemos aqui. Simplesmente porque todas as características de Kaido batem. A primeira coisa que aprendemos sobre ele é que ele derrotou o Moria tão completamente que Moria perdeu sua vontade de perseguir os seus sonhos. O próprio Kaido persuadiu vários membros da pior geração a se unirem a sua tripulação em virtude apenas de sua força. Sua tripulação é especializada em tortura e quebra de vontade dos novatos para que eles se juntem a tripulação de Kaido. Então ele é o antagonista perfeito para quebrar a vontade de Luffy. Ele praticamente é projetado especificamente para fazer isso. O ano em si também é o momento perfeito para Luffy passar por esse tipo de crescimento de personagem. Depois de o ano e que Kaido forem derrotados, Luffy será inquestionavelmente um pirata de nível Yonko aos olhos do mundo. Ele finalmente poderá encontrar Shanks como um igual e ser visto como um sério candidato a One Piece. E também ao título de Rei dos Piratas. Este é o momento para a vontade de Luffy ser desafiada. Ok, mas eu ainda não disse nada que possa fazer Marineford parecer fofa. Lá tivemos a morte de Barba Branca e a morte de Ace que foi determinante para quebrar a vontade de Luffy. Quem vai morrer dessa vez? Usopp? Não, ainda temos Elbaf. Nami? Oda não mataria a sua wife. O Brook não tocou Sakino Binks para Laboon. Zoro? Sem um confronto contra a Mihawk? Difícil. Sanji ainda não viu All Blue. Robin não decifrou o misterioso século perdido. Frank tem os projetos de Pluton. Chopper ainda não desenvolveu a medicina perfeita. E Jimber nem está presente. Ainda quem poderia morrer para quebrar a vontade de Luffy? Que tal o próprio Luffy? As chances são altas. 81% de morte para ele. Luffy morrendo ou chegando perto disso durante o embate. Luffy traria sua frota imediatamente ao ano quando seu Vivre Card começasse a sumir. Luffy morreria no confronto direto contra Kaido ou chegaria bem perto disso. E aqui entra a continuação do que quebraria mais ainda Luffy. A morte de Lao. Sim, em algum ponto Lao tem que usar a sua habilidade suprema da cirurgia perene. Ele curaria Luffy em troca de sua vida. E isso afetaria mais ainda Luffy. Lao iria morrer em um ponto que pode reforçar isso. Que depois de um ano Lao não tem objetivos na série. Ou mesmo motivos para continuar ao lado de Luffy. Portanto esse seria o arco final. Lao dando a sua vida para salvar Luffy. Pronto, temos o começo das tragédias que farão o ano se tornarem o arco extremamente evolutivo, triste e pesado. Então basicamente seguindo essas dicas que o Hora deixou. Luffy tem 81% de chance de morrer. Quem sabe ele chegue perto disso. Eu não sei se a cirurgia perene pode ressuscitar alguém. Se puder fazer isso, Luffy morrendo e Lao dando sua vida para trazer o futuro rei dos piratas. Seria emotivo e muito bom. A ponto de ser algo no nível sim de Marineford. Perder um personagem tão amado pela fandom como Lao seria incrível. Não acredito que ninguém da tripulação vá morrer nesse momento. Por conta de seus sonhos que ainda não foram totalmente concretizados. Sobraria quem? Talvez alguém do lado de o ano. Como por exemplo Kinemon que pode vir sim a morrer. Ou algum dos outros personagens que fazem parte das nove bainhas. Temos também a grande frota que poderia ter uma parte sua sendo dizimada. Pense bem, Luffy não chamou a frota até o país de o ano. Eles foram ao encontro do seu capitão depois de ver seu Vivrecard chegando quase ao fim. Kaido dizimando parte deles deixa a Luffy extremamente frustrado, bravo. Isso seria perfeito para a continuação do que tornaria Marineford parecido com o passeio no parque. Enquanto o ano seria uma coisa mais épica. E é isso galera. Deixem nos comentários o que vocês acham desse vídeo, dessa teoria. Como Marineford vai parecer um passeio no parque para o ano. Deixem as suas opções, as suas opiniões. Quem sabe a gente não faz um vídeo com as teorias de vocês. Mas eu queria apresentar isso para vocês porque eu tive um estalo e falei. Opa, como assim? Eu fico me martelando como pode ser que o ano vai ser mais épico do que foi a Guerra dos Melhores. Então pode ser que aconteça nesse ponto de ruptura de o próprio Luffy ser quem vai chegar perto da morte ali. E é isso. Se você gostou desse vídeo, likezão, compartilha. Chame os amigos para o canal. Deixem sua resenha aí nos comentários. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados até os próximos vídeos e fui.